salve galera bem-vindos ao canal tio joi e começa hoje tá começa hoje o que a sequência de games gratuitos de final de ano da epic games beleza já temos o primeiro título cities skylines que está aqui presente já no site da epic games lembrando que começa todos os dias tem início aí a contagem a uma da tarde então todo dia a uma da tarde a partir de hoje vai ter aí o game gratuito para você estar fazendo o download eu preciso mostrar pra vocês uma lista que está circulando na internet essa lista tá ela fala deixa eu botar isso aqui em janela para não cortar aqui fala de alguns games inclusive eu mesmo compartilhei essa lista na aba comunidade tá sabendo que não era verdadeira e aqui é uma lista bem interessante mas já se mostrou errada com o primeiro título tá que foi cities skyline ó ao invés de dwine line as duas tem line né skyline slide mas nada a ver então tem essa lista aqui o jogo horizon zero tal tá tem a possibilidade de estar envolvido aqui na lista oficial rolou-se um boato claro que desses games aqui tem alguns muito bons né alguns que até eu tava interessado em comprar que é o caso do bode lentes 3 far cry 5 eu tenho fraco é até o 4 todos até o 4 o max effect andromeda que é o último max effect entenderam então tem alguns deles bem interessantes essa lista aqui só que ela se provou ser fake beleza pra quem não sabe como adquirir é muito fácil ó clicar aqui em obter já mostrei várias vezes aqui no canal como é que faz pra pegar 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 o game aqui na epic então você vai clicar em obter tá bem lento pela quantidade de gente ao mesmo tempo né fazendo a mão aqui 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 você colocar aqui você colocar aqui você colocar nada ó importante tá muito importante para quem vai fazer o download coloque aqui a tag canal tio joi tá pra ajudar o canal né que afinal de contas tá sempre trazendo pra você aí as dicas mais quentes o canal tio joi tudo minúsculo talvez o canal tio joi e não não funcionou mas tentem a tag porque eu solicitei há pouco tempo ela tá em análise ainda e ó place order tá vai clicar aqui aqui ó e pronto aguarda um pouquinho e pode ter uma verificação mover ó verificação clica em verificar é o bicho que tiver de pé ó então esse aqui tá de pé e esse tá de pé o mesmo de lado tá de pé pronto fechou confirmou tem que o já está liberado aí o game beleza show de bola e já surgiu um cupom ó olha que interessante você baixa o game na faixa ainda ganha aquele cupom esperto aí para utilizar em outro game e se diz skyline show de bola galera é isso aí esse game eu não minto para vocês eu não conheço muito bem ele tá até posso fazer um game play mais tarde para vocês mas eu não conheço muito do game conheço de dica então a dica é baixem os games que estão gratuitos tá e amanhã tem outro então é de volta para lembrar você aí do próximo game que estará gratuito beleza então um forte abraço se você não quer perder nenhum game se se inscreve no canal aí deixa o like comente se você curtiu aí o primeiro game comente também essa lista que você acha que ela vai ter algum título aqui não vai ter etc e tal beleza então um forte abraço até a próxima tchau tchau tchau